Diga, porta glória, porta glória Eu farei o que for só pra ver O teu reino como é Eu só em ti Diga, encontro graça e paz Diga, encontro graça e Deus Por favor, só espera a morte Eu quero estar em ti Importa o que eu passar Só ficarei Diga, porta glória Eu farei o que for Só pra ver O teu reino como é Eu farei o que for Só pra ver O teu reino como é Quantos aqui querem ver a glória do Senhor? Quantos aqui estão ansiosos pra glória do Senhor? A glória do Senhor não é simplesmente com a alma e com a língua A glória do Senhor é quando a glória de Deus se manifesta em nós Enquanto as pessoas nos olham e as glorificam ao Senhor Quantos querem pra glória de Deus se manifesta em nós Não importa o que a gente faça Vamos buscar a presença do Senhor e principalmente A presença de Deus já está neste lugar A presença de Deus já está neste lugar Deus só em ti Encontro graça e paz Diga Deus por favor Deus por favor Ouça o meu favor Ouça o meu favor Estou a esperar por ti Estou a esperar por ti Eu quero estar em ti Quero estar em ti Não importa Não importa o que eu passar Eu vou estar em ti Vou estar em ti Agora eu vou as suas mãos e diga Vou acabar Agora Isso, antes de serra com o Senhor Eu farei o que for Só pra ver Só pra ver O teu reino como é O teu reino como é Pai, meu amor Eu farei o que for Só pra ver Só pra ver O teu reino como é O teu reino como é Só pra ver Eu farei o que for Eu farei o que for Só pra ver O teu reino como é Eu quero estar em ti Senhor Eu quero estar em ti Senhor Eu quero estar em ti Senhor Quantos poderiam ficar ao Senhor Por essa decisão? Sim, eu quero Eu quero estar em ti Senhor 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 Eu quero estar em ti Amém. Amém. Amém.